What's up? Como é que vai isso minha gente? Aqui é o Heartbreaker e mais uma vez trago-vos mais um episódio de Let's Play. Neste caso vamos jogar, em português. Vamos jogar Qualcomm on Light Platinum. Opa, eu posso atravessar o avião. Eu disse que ia passar aqui alguma parte no último episódio. Disse que ia passar aqui algumas partes, mas depois cansei-me e passei só um ou dois bocados e depois fui sempre. Depois fui-me embora e depois nunca mais joguei. E pensei, ah, vamos para a frente. Vamos fazer skip isto. Eu estive a ver o vídeo e mesmo que as alterações mais rápidas não teve assim grande coisa, mesmo assim eu não quero arriscar muito. Agora... Ah sim, posso arriscar? Ah, uma bonita praia. Pô, dava mesmo para estar numa praia agora, sério. Apetecia. O que é que te faz aqui um bocado de água? Essa é uma praia. Será que o próximo ginásio é de água? Ah, uma boca rola. Epá, isto é o Ice Beam. Isto é o Rai de Gelo. É, não é? Exato, Ice Beam. Opa, Ice Beam. Isto tem que ser muito bem checked. Isto tem que ser muito bem visto porque eu não sei a quem que vou dar. Opa. Vou dar aqui um sprint. Um pouquinho de sprint nisto. Um... O Kingler é LG. Vai lá em 38. Vamos para a frente. Apoio! Quase certeza. Ah, vai, vai. Haha, vai. Recover. Bem, só coisa que eu colo. Se eu posso usar meu Pikachu? Provo impar a minha casa. Aumentar um pouco alto. Croco no. Croco Jaw. Croco Jaw, Croco Jaw. Croco Jaw. Ok, isto não tem ainda nada assim muito... Muito bom aqui ainda. Tem 18. O que era o 18? Rain Dance. Rain Dance não é mau. Eu acho que não tenho ainda um Pokémon que a rain dizer goste da Rain Dance. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Poison Man. Poison Man. Isto é para ataques de veneno se não estou em erro. Exato, Poison Attack. Isto é de água. Posso que o próximo treinador seja de água e meu Pikachu possa brilhar. Ah! Não percebi o que é? Aham. Aham. Ok. O que é isto? 23? Estou a ganhar ataque que está descarada. Vamos lá ver o que é o 23. Iron Tail. Eu encontrei ela a mandar. Oh, tu apareceste aí. Alguma cidade? Sinport City. Red Gyarados. Eu não sei porquê. Eu adoro esta música. A música original. A música original da Slider Sports City. Eu adoro. Esta é a música da Lilicove City. Faz-me lembrar a música de Natal. Super roda. Isto vai ser bom para caçar. Fiquei cá lá durante uns segundos. Porque estava aparecendo a música. Oh! Oh! Ei! Dá-me! Já! Dá-me! 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 Dá-me um lápis! Dá-me um lápis já para o psico! Ainda mais é bold. Que é a natureza perfeita para o psico. Eu já estou fazendo o que eu amo para o Lapras. E eu que sou adoro o Lapras. Pá... Bem-vindo ao time, Lapras! Waterstone. Até para os pokémões da água evoluir. Eu queria uma Firestone para poder começar a usar o Arcanine. Eu acho que não sei se quer dar o meu trabalho aqui de falar com esta gente. Eu vou deixar o Lapras aqui ao pé da Miltank e da Mylatek, eu tenho aqui vários pokémons que eu tenho que treinar, mas isso vai ser de outra altura, quando não tiver a fazer um episódio, pois vou um bocadinho aborrecido para vocês, name reader, aqui posso dar nickname, provavelmente vou começar a dar nickname aos meus pokémons, carvana para um Seedra, não, já sei o que é que vai sair daí, vai sair que o Seedra vai evoluir, porque vai ter a Dragon Scale, ele vai evoluir e ao evoluir eu não vou poder comandá-lo e vai ser uma procuria e eu não quero isso, já sei, muito bem, o que é que vai sair daí? Já te conheço, oh, já te conheço muito bem, o criador do jogo, oh, já te conheço para a palma da mão e nem se quer jogar metade, nem se quer jogar metade do teu jogo e já te conheço, mas vou ver isso depois, ah, oh, Steven, oh não, Steven! Isto é, eu sou o Lucas, eu sou o Lucas! Uhum, Marina Taro... Bem, eu não queria, mas bora! Hã? Ah, isto é um balão voador! É um balão voador, muito sadio! Não tenho absolutamente ponto de todo um corno... Ah, mas tenho, destes times, times da merda, a dar com um pau! Bem, eu vou passar isto à frente, porque isto é extremamente irritante! Não tenho paz... Svager... Vou trocar para o Blaze, ok, eu vou... Bonzer... Bonzer... Vou mesmo, eu vou agora! Ok, na próxima! Espera ai, o que é que vão fazer? Ela vai acordar o Grondon. Ela vai acordar o Grondon. Ela acordou o Grondon que foi diferente. E acordou o Grondon e o Kyogre. E agora o que? Rekweezer também. Já estava a mim dar aqui um ponto final nos planos deles. Não é Pikachu? Vamos lá Pikachu. Eu não sei até que ponto vou querer o Pikachu com um bocadinho mais de potência. Por isso, onde é que estão os points? Tenho 11 points. Vou começar a usar points aqui no Pikachu. Vou usar de 3 ou 4. Apenas para aumentar-lhe a vida. Esta é uma das generais. Mas eu não vou... Achei-la. Não, é só uma generais normal. Usar um Flamethrower. Claro. Acabou mais depressa. Perugly. A passo a passo são mais depressa. Flamethrower. Usar o Flamethrower. Tudo o que quiseres. Não vale a pena. Vou usar aqui um save. Porque eu não sei o que é que vai sair daqui. E como eu não sei o que é que vai sair daqui. Prefiro salvar tudo e mais alguma coisa. Ops. Sim, Mourinho e Terra. Sim. Vocês. Prepare-se. Ok. Aí vem um combate como deve ser. Blastoise. Hum. Por que não? Começaram a desabait. Por que eu acho que vai usar Flamethrower? Ou uma merda de qualquer forma. E mesmo assim o meu é o meu ou mais. Electros. O que é o nome? Exato. Acho que o Flamethrower é bastante para cá. O Raven. Desta vez o Blastoise vai tomar conta disto. Usar um Water Gun é bastante. Exato. Opa. Até os Pokémons começaram a olhar que matou-los. Deu. O que é que foi? O que é que se passa? O que é que se passa? Pronto. Lá estão eles. Tão as a pancaderias uns com os outros. E lá vem a chuva. E lá vem o sol. Ah. Está a consulando. Ah. Brincadeira. E agora? Que venha o Requaza. para salvar aqui o dia. Porque a gente não está a precisar. Talvez não. Arceus. Não. Arceus. Não. Arceus. Estás dormindo por... O que? Por 3 dias. Uau uau. Vocês não me levaram ao hospital nem nada. Ei Steven. Ei. Onde é que vais? Por que eu estou na casa destes aqui? Ei. Ei. Prazer em conhecer-vos. Ah. Desculpem ter ocupado a vossa cama. A vossa única cama durante 2 dias. 3 dias. Peço imensas desculpas. É um ginásio de água. Está a consulando. Pikachu vai brilhar aqui. Pikachu vai simplesmente SHINE. Aqui. Hum hum. Shine. Literalmente. Shine. Âncora. Pois já se foi. A bola não foi-se. Sobe o sol. A bola não sobe. Mas eu acho que eu vou combater. Ei. Estava primeiro. Não sei que estavas na fila. Vou levar aqui. Vou ocupar o leste. Eu não preciso. Quantos ultraballs é que eu tenho? Tenho 26 ultraballs. Muito bom. Já lá vem um tempo em que eu tinha assim tantas e estava estável de dinheiro. Bright Power. Isto é para camas de insetos, não é? Ah, estão fofinhos. Estão a brincar na aranha. Vamos ver se tem aqui algum treinador. Isto aqui é Pokémon. Vai ser um Pikachu que vai aqui brilhar. Vamos ver por trás disto. Alguma coisa. Vou pesquisar isto tudo. Eu não o conheço. Eu comisto é um hack. Pode ter coisas que supostamente um jogo normal não teria. E eu não desgosto disso todo. Eu gosto muito. Quando eu uso o trabalho das pessoas. Para fazer coisas novas. Olha o que eu gosto. O Lighthouse. Olha um treinador. Espero que você ajude-a-lo. Pikachu? Olha o Tata disto aqui com uma parna às costas. Vamos lá estar aqui em casa. Não vai distribuindo aqui. Opa, o Reverlo. Isto é o Troll. A barra que está cheia. A sério? Opa, nesse caso. Eu vou dar aqui uma potion aqui. Sem razão nenhuma aparente. Entender-se só. Eu podia evoluir o Pikachu para o Raichu. Mas eu não quero. Eu quero o Pikachu. Send Pikachu. Vou tirar o Lucky Punch. E vou... Não sei o que é que mais eu vou tirar aqui. Eu preciso disto tudo. Vou dar o PP Up. Seja lá, o Tiflusion. Vou dar o Funt Roller. Só para dar espaço. Eu agora vou trocar os itens dele durante um bocado. Vou dar aqui ao Pikachu. O Lucky Egg. Porque eu vou dar o Pikachu que vai combater mais vezes. E vou dar aqui o Lucky Punch. Apesar que eu sei que isto é a chance, mas aqui no AK disse que... Aqui no AK disse que era bom para usar durante um jogo. Por isso aqui pode ser que seja diferente. E pode ser que seja em qualquer Pokémon. Ui! Esta agora que vai fuder tudo. O Keksyr. Go to Fak. Assim. Na tua cara. Seekin. Agora ele já pode. Tanto é que o Pikachu toma já pode. Não vale a pena estar investindo no item. Estão a ver. É um Pikachu mesmo. Ok Pikachu. Ah, o PP está forte. Ah, porra. Não sei que eu tinha reparado no PP. Faz mal. Agora eu vou tratar do outro lado. Night Shade. Não usar fã de ataque. É voltar físico. Ok. Vamos embora. Eu vou usar aqui. Coisa para ir um bocadinho mais depressa. Só para sair. Porque aqui na rua já posso usar. Walk. Do Shoes. E mandar-me acolher. E isso é bom para eu chegar aqui rapidamente. Eu quero usar o Speed o menos possível. Porque... É aquela coisa. Não quero ter problemas com os vídeos novamente. Mas há certas partes em que é absolutamente indispensável e irritante. Estar a demorar tanto tempo por causa disto. Bem... Eu não sei... O que é que vai sair daqui? Quanto tempo é que estamos? Mas... Bem... Vamos acabar de ver... Aqui em cima... O topo de... Ops! O topo desta torre. E depois vamos fazer um pequeno break. Opa.. São fragos. O cara faze. Tem... Tem... Mature. Revenge. Big bitch. Mas agora vou usar o Zoroak um bocado. Ah, este é o líder! Eu sinto-me naqueles dias de... Bora para a frente! Bora... Ver o que tem aqui para a gente. Bora curar. E bora para o Ginásio! Mantenho aqui aquelas coisas. Bora para o Ginásio já! Até flujo no laser que ainda vão ficar um bocadinho para fora. Especialmente porque isto é um Ginásio de Água. Quando o Ginásio de Água fica assim um bocado há cães para eles. Eles não conseguem fazer grande coisa. Talvez o Blazicent faça. Bem, onde é que é o Gin? Vamos ao Gin e vamos começar a ganhar coisas. Vamos começar a dar volta. Ops! Temos aqui já uma encruzilhada. O que é que eu não uso? Ah, ok! Double Kick, Double Kick! Water Pulse! Fodida! Double Kick! Vamos lá ver... Traca! Profil! O que é que isto faz? Ah! Isto vai virando o caminho! Faz mal! Vou combater contexto que acho só mesmo pelo prazer de aumentar o Pikachu. O Pikachu, bem dizer, pode estar um bocado à frente dos outros. Porque o Pikachu tem sempre os status mais pequenos que os meus outros. já estão indo do Luigi e tal. Por isso, se ele estiver um bocadinho mais à frente, não faz mal no Ninho. Mas, pelo contrário. Ok. Tirando quando acontece isto. Quando acontece isto... Suck! Muito choque! Não vai virar muita coisa. Será que foi o Lucky Punch que teve que fazer isto? Ok. Não vai virar muita coisa. O bridge apareceu. Ah! Aqui! Epa! Vamos... Vou aumentar aqui o passado só mais uma vez. Durante todas as batalhas vou fazer isto. Estar lá muito lento é irritante. E toda a gente já sabe o que é que eu vou fazer. Ok! Bora! Eu... Desta vez vai ser um vídeo um bocadinho mais comprido. Talvez nem tanto. Porque eu, como estou a acelerar, acabe o vídeo rápido. E bem! Vamos enfrentar então. Já que temos tempo, vamos enfrentar aqui... O líder. Vamos enfrentar aqui o líder. O líder do ginásio da água. Agora não é assim. Eu acho que não vou ter problemas. Mas assim como assim... Mais vale jogar para o seguro porque... Pronto! Eu gosto de jogar para o seguro. Bora lá! Não há problema! Não há problema! Não há problema, agora vai ponder um Thunder. Vou tirar o Slam. Thunder na cara. Que é para nós, isto é tudo o que eu preciso de saber. Agora vou meter Zorlach. E vou usar um Feint Attack. Outro Feint Attack. Não faz mal, não é isso que tu vai fazer ganhar. Agora vou fazer uma jogada de spread e vou jogar um Blaziken. Opa, eu não tinha reparado que era isto. Vou fazer aqui uma coisa estúpida. Vou usar Bow Cups. E agora vou usar Double Kick. Opa, esta foi absolutamente estúpida e ridícula. Com 4 Bow Cups. 4 Bow Cups. E não serviu de nada. O que é que é o modelo? 3 Bow Cups. 3 Bow Cups. 3 Bow Cups. E Double Kick. Apesar disso tudo, com 3 Bow Cups não serviu de nada. Foi o que foi fixo. Mas enfim. Pode dizer que ainda temos muitos que puder. E bem, é isto pessoal. Desta vez vou acabar por aqui. Se passar tal como outras vezes. Se eu passar mais um bocadinho para a frente. Ou fazer alguma coisa nova. Depois no vídeo a seguir explico. E bem, espero que tenham gostado. Façam um subscribe para me ajudar. Eu agradeci imenso. E fiquem bem pessoal. Um beijo. 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 Um beijo.